A pandemia também afetou a realização do tradicional festejo de Nossa Senhora de Europa, no bairro Campos de Belém. Realizado há mais de 30 anos, em 2020, por decisão do Conselho Pastoral, com anuência do pároco, decidiu-se pelo adiamento do festejo. O objetivo é proteger os fiéis contra a Covid-19. O festejo estava previsto para acontecer no período de 6 a 15 de agosto, mas, com o adiamento, a nova data agora é de 3 a 12 de outubro. A Igreja de Nossa Senhora de Europa, no bairro Campos de Belém, faz parte da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré.